Nesse momento que você está ouvindo esse áudio, da mesma forma e no exato momento que você está ouvindo esse áudio, a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Escuta com bastante atenção o que o Senhor Deus mandou eu te entregar. Nesse momento que você está ouvindo esse áudio, a mão do Eterno, a mão daquele que é o dono da última palavra, a mão daquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. A mão do Altíssimo está cobrindo a tua vida. Eu vejo que esse áudio está chegando até alguém que Deus está cobrindo, que Deus está protegendo e Deus está livrando de um tempo de aflição. Escuta com atenção, Deus está te livrando de um tempo de aflição, porque o inimigo tem uma fúria muito grande contra você. O inimigo, ele queria ver você no chão. O inimigo é aquele que o Senhor Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir. Ele queria ver a tua vida no chão. Por muitas vezes, o inimigo levantou até pessoas contra você. Porém, você é uma pessoa que quem escolheu foi Deus, quem escolheu foi o Todo-Poderoso. Nesse momento, eu estou aqui debaixo de consagração e como profeta, Deus toma minha boca para dizer para você que nesse exato momento, Deus está trazendo livramentos para a sua vida, porque a vontade do inimigo era trazer um tempo de lágrima, era trazer um tempo de perda, era trazer um tempo de aflição para a sua vida nesse ano. Mas o Senhor manda te dizer, eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Aleluia, eu sou Deus que quando escolho alguém, não permito que o inimigo derrube. Eu sou Deus que estou no meio da tua batalha. Aleluia, eu estou cortando o laço do adversário. Eu estou quebrando a seta. Eu sou Deus que desce. Eu sou Deus que desce na terra para te dar livramento. Te diz o Senhor dos exércitos. Nesse momento que eu estou falando isso para você. Eu sinto a presença do Altíssimo. Eu sinto a presença de Deus aqui comigo. E também sinto que Ele está aí contigo. Eu falo com muita propriedade porque eu sou profeta. E eu sei que Deus, Ele não fala com quem Ele não quer que ouça. Deus, Ele fala com quem Ele quer que ouça a sua palavra e a sua revelação. E se esta revelação, esta palavra revelada, está chegando até você. É porque nesse dia, Deus, Ele tem um propósito para a tua vida. Hoje o Senhor te livra. Hoje o Senhor está te livrando de um tempo de lágrima. Hoje o Senhor está te livrando de um tempo de angústia. Angústias que estavam para vir no seu futuro. Em próximos dias viria angústia. Em dias próximos viria grande aflição. Mas, tranquiliza a tua alma. Porque te diz o Senhor. Já transformei a maldição em bênção. Já transformei a derrota em vitória. Porque eu sou Deus fiel na tua vida. Amém? E debaixo desta palavra revelada. Eu quero orar por você. Prepara o teu coração. Nesta oração, neste vídeo. Eu queria que você deixasse seu nome nos comentários. Eu queria que você deixasse seu nome nos comentários. Para eu orar pela sua vida. Tá certo? E deixa também o nome daqueles que você sentir no teu coração para eu orar. Pode ser familiares, parentes ou até mesmo amigos. Eu vou orar. Agora especifique quem são as pessoas. Eu vou orar. E antes de eu orar, gostaria de pedir a você, como eu peço sempre. Se você não deixou ainda o seu gostei. Queria te pedir que nesse momento você deixasse o seu gostei. É muito importante para esse canal. Esse canal é um canal que Deus levantou com o propósito. De alcançar vidas. De dar direcionamentos. De mudar destinos. Porque a palavra de Deus muda destinos. Então quando você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que o que você está ouvindo nesse canal é algo bom. E que tem a sua aprovação. E que ele pode se enviar para mais pessoas. Essa é a importância. E se você não se inscreveu ainda. Se inscreva. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Já somos uma multidão de pessoas debaixo da bênção. Recebendo orações desse canal. Se inscreva. Para tudo que eu colocar aqui. O Youtube. Ele te envia. Prepara o teu coração agora. Porque eu vou orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Deus Todo-Poderoso. Neste momento de oração. Eu me coloco como profeta. Para orar pela vida desta pessoa. Que o Senhor escolheu para receber. Esta palavra revelada. E neste momento, meu Deus. Que eu oro, eu te peço. Entra com providência. O Senhor falou, meu Deus. Que hoje. Eu iria falar com alguém. Que o inimigo estava. Para trazer um tempo de angústia. Para trazer um tempo de aflição. Porém o Senhor estava mudando. A maldição em bênção. Porém o Senhor estava mudando. A derrota em vitória. E eu acredito. Que esta pessoa que está recebendo esta oração. É uma pessoa que o Senhor escolheu. Por isso eu quero declarar um tempo novo, Pai. Eu quero declarar, Pai. Um tempo de vitória. Eu quero declarar, Pai. Um tempo de milagre sobre esta vida. E que, meu Deus. Da mesma forma. Que esta pessoa recebe esta oração. Ela recebe a bênção do Altíssimo. Sobre a vida dela. Eu declaro. As bênçãos do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Sobre a tua vida. Levante a tua mão. Diga. Eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém. Diga graças a Deus. Deus te escolheu para te abençoar hoje com esta vitória. Ele está mudando agora a maldição em bênção. Porque você é uma pessoa escolhida por Deus. Você crê nisso? Deixe Deus te usar. Envie essa oração para seus amigos, familiares. A oração, a Bíblia diz que tem muito poder nos seus efeitos. E quando você mandar essa oração para alguém, você não tem ideia de como você vai estar abençoando esta vida. E se você recebeu esse áudio através de alguém que Deus usou e você não me conhece. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. E queria falar algo para você. Se você tem Instagram e não me segue ainda, me siga no Instagram. Seria um prazer para mim ter você no meu Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Esse é meu Instagram. Toda semana eu tenho feito a live das divinas revelações debaixo dos dons espirituais. Eu vou chamar você pelo seu nome e vou orar pela sua vida. Me siga lá no Instagram, tá? Ah, antes de eu terminar aqui, quero dar uma dica. Se você ainda não ouviu a oração do Salmo 91, eu tenho uma oração aqui no nosso canal do Salmo 91, que já tem muitos testemunhos. Em um mês, já temos mais de 3 milhões e 200 mil visualizações nesta oração. Se você não assistiu ainda, volta aqui no canal, aperta aí no Salmo 91 e toma posse. É vitória para a tua vida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri